Mas será que no Natal também será com esse calorão? Você confere agora na reportagem. Há poucos dias do verão, os termômetros batem recorde com calor extremo. Efeitos do fenômeno El Ninho. Este fenômeno natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, e acaba bagunçando o tempo em todo o continente. Um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que o Brasil tem recordes mensais de temperatura média nacional por cinco meses seguidos. E entre esses recordes, várias cidades de Mato Grosso do Sul. No último domingo, foi a vez de Três Lagoas registrar a maior temperatura do país, como explica o meteorologista do Sentec, Vinícius Perlin. No dia 16 de dezembro, Três Lagoas registrou 40,9 graus de temperatura, sendo a terceira cidade mais quente do país no sábado 16. Já no domingo 17, Três Lagoas registrou 41,9 graus de temperatura máxima, ficando em primeiro lugar do ranking nacional das cidades mais quentes no dia 17. Então, a tendência é que na segunda-feira, 18, ainda seja de altas temperaturas, podendo chegar novamente aos 40 graus. E na terça-feira, a partir da terça-feira, essa onda de calor começa a perder um pouco de força para a faixa leste do MS, mas ainda com temperaturas altas, na faixa dos 36, 37 graus. E com essa onda de calor, é natural que as pessoas busquem uma forma de se proteger. Em novembro, o consumo de energia no Brasil bateu recorde por dois dias seguidos e, pela primeira vez na história, superou a marca de 100 mil megawatts. Os números do operador nacional do sistema mostraram um aumento de 16,8% na carga, se considerada a demanda atendida nos primeiros dias de novembro, passando de 86.800 megawatts para 101.475 megawatts. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas falam como estão se comportando nesse dia de calorão. Muita água, um sorvetinho também cai muito bem. Tomar sorvete, tomar bastante banho, piscina, ver se passa. Olha, nada melhor que muito tereré, né? Tereré e muita água. E muita sombra também, para ajudar. Década a década, o mundo vem registrando cada vez mais dias sobre efeitos da ondas de calor. De 1961 a 1900, foram apenas sete dias. De 2011 a 2020, foram 52. Os últimos nove anos, de 2015 a 2023, foram os mais quentes já registrados no Brasil. De acordo com os meteorologistas, é um fenômeno comum nesta época do ano, na transição da primavera para o verão, quando a terra está mais exposta ao sol. Mas a partir desta terça-feira, haverá aumento de nebulosidade, inclusive com pancadas de chuva em áreas isoladas, o que vai amenizar este calorão. E com a véspera e o dia de Natal, já estaremos no verão, a previsão climática indica uma nova estação com temperatura acima da média. Mas não ao extremo como estamos vivenciando nesses últimos dias, como explica o meteorologista. Ao longo da semana, aumenta a possibilidade de formação de nuvens e chuva. Então, quando a gente tem uma formação de nuvens e chuva, a temperatura máxima já não sobe tanto, devido àquelas pancadas de chuvas que ocorrem, uma situação bem típica de verão. Então, mais ou menos pela quarta e quinta-feira, entre o dia 20 e 21, a gente tem a expectativa que possa ocorrer um volume um pouco maior de chuva, baixando as máximas para em torno de uns 35 graus, sendo um alívio para a população da faixa leste, que tem enfrentado temperaturas acima dos 40 graus nos últimos dias. Então, para a sexta-feira e para o sábado, a gente já tem máximas em torno de 33, e para o domingo de Natal, véspera de Natal e na segunda, as máximas, então, ficam em torno de 34, 35 graus. Ainda são temperaturas altas, a gente está aí na iminência de entrar no verão, típico da estação, porém que não são temperaturas próximas aos 42 graus, que acaba tendo um grande impacto para a população, em termos de saúde da população.